O estilo de decoração retrô consiste em utilizar um objeto do passado de um modo irreverente e moderno. Os antiquários são lugares ideais para adquirir artefatos antigos por um bom preço. Mas como será que tudo isso veio parar aqui? Olha, antes de ter a loja aberta, eu catava pela rua. Você está passando, vê uma peça que alguém pôs na calçada, você pega o objeto. Algumas coisas passava em ferro velho e comprava. Hoje em dia não, com a loja aberta, muita gente vem me oferecer. Algumas dessas peças são únicas e iriam para o lixo. E olha, muitas ainda funcionam. E outras precisam de reparo. TVs, rádios, aparelhos de telefone, pianos, ventiladores, charmosas máquinas de costura ou até mesmo uma luminária antiga podem fazer a diferença na decoração da sua casa. Legenda por Sussura Obrigado.